O processo 481001064-1996-13, prorrogação das concessões das usinas hidrelétricas Rio Novo e Paranapanema, otorgada a Santa Cruz de geração de energia S.A. Relator-diretor Julio Silber Coelho. Bom, aqui também nenhuma observação, ambas... houve a apresentação da documentação necessária para a prorrogação de ambas as usinas. Recomendo, portanto, a MME que proceda a prorrogação das otorgas dos hogares Paranapanema e Rio Novo, sob responsabilidade da Santa Cruz de geração de energia S.A. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a diretoria decidiu recomendar ao MME a prorrogação das otorgas das concessões das usinas Paranapanema e Rio Novo. Próximo.